Gostoso Ah, que nojo! Tá muito, muita batata palha aqui! Oi! Hello! Olá! Bem-vindos a mais um TV Peixincha! Bom, hoje a gente vai gravar o... Começamos a preparar o challenge! Ninguém vai gravar? Ninguém vai gravar? Ninguém. Olha só, vou dar um panorama geral dos ingredientes que a gente pegou. Tem desde ketchup, sal, pimenta até nutella, deite condensado, granulado, água de coco. O ketchup tá subindo o cheiro, tá me dando nojo já. Eu tô assim, joal. Não, tem, não tá fácil. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, você sabe todas as nossas redes que estão aqui embaixo. Comentar aqui embaixo o que você achou, as sugestões, enfim. E quem você acha que vai se dar mal nessa? Eu tô, tipo, acessando, tipo, eu vou pegar o pet, tipo, eu vou pegar o pet, tipo, eu vou pegar o pet. Vamos lá, parece bem com a gente. Isso aí, com o vídeo. Vamos lá, é o seguinte. Então, eu entrei esse líquido, então a gente vai soltear o líquido primeiro, pra não ficar uma mistura... Com a foda, né? Perfeito. Não, não tem como você a conheça. Eu, ela, vou te colocar suco e leite. A gente, eu... Ah, não, suco! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pimenta e suco? Batata powder. É que eu não sei se apagado. É que eu não sei se não. É que eu vou dar uma vez por isso. Tá, mas eu tenho, falta um, falta um, falta um, falta um. Aço coletado. Então, é isso. Perfeito. E, peraí, gente, a gente não está certo. Como tá certo? Cada vez tem quatro já, né? Não. Um, dois, três, quatro. Então, você não tem duas, né? Ela já pegou o quinto dela. Não peguei? Não. Ah, tá certo. Tudo bem, a gente vê o que sobrou. O que sobrou? Ela não sabe fazer cálculo. Não! O que sobrou? É a ordem? Salpo? O que sobrou? O que sobrou? Chantilly? Não, não. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pai, mas você não sabe fazer cálculo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Último. Último. Açúcar. Vamos fazer isso. Tá, gente. Cigarabalha. Pra partir. Vamos lá pro primeiro. Cigarabalha. Açúcar. Tem que colocar tudo? Não, não tem que colocar tudo. Então. Cigarabalha. Chantilly. Que massa. Não, foi toda a chantilly lá pra ver se ele muda em negócio. Vou ter que ter o chantilly pra ver se dá uma melhorada. Parece aquela cerveja manteigada do Harry Potter, sabe? É... Banana. Ah... Não tá ruim o cheiro. É uma pimenta de banana. Bota só a pimenta. Ah, e o açúcar. Vou botar o açúcar antes. Gente, mas o que é? Isso é o que é o açúcar, né? Mas a gente não bota o saldo de cal... Não, é açúcar. A docente gosta bastante, né? Tá bom, já? Não, não. Gênero. É, tá bom, mas ficou. Nem foi! Queria vir? Vai conferir. Tem que abrir pra mim. Foram duas. Não sente o cheiro disso. Nós mandei quatro. Que isso, galera. Bom, gente. Vamos lá. Minha primeira água de coco, né? Foi tão ruim assim, né? Nutella. Sem loucura. Eu não sei se a gente já tirou. Eu não sou na gente. Minha água de coco com a Nutella, ela vai ficar bem assim. Não, não dá ou tá bem na hora que não? Não tá tão legal essa vez. Calma aí. Minha de Nutella deixa tudo bom. Leite condensado. Leite condensado. Nossa, eu comeria muito isso agora. Juro que comeria muito fácil isso. Moreno. O que foi? Eu quero leite condensado. E por fim, o pior, né? Que é a batata parha. Hum. Pode tomar bastante. Uma crocância. E aí, amiga? Gente, eu nem sei o que parece. Olha lá. Olha que tá bonito. Parece que tá aqui o leite condensado. Tá com cheiro de batata parha. Mas vamos ver no que dá, né? Agora, bah. Vem pra cá mostrar o seu. Bom. Vamos lá. Leite. Miga, o seu ficaria muito bom. Você vai ficar ali muito bom. Você não fosse que eu tinha o sal. O toge. O sal. Pode colocar. Da mesma forma que você colocou o chocolatório. Não. Pronto. Sal. Ótimo. Nossa. Eu vou deixar o que é tipo por último. Tô com muito noite. Agora vem ao lado. Agora vem ao lado. Tipo, vira. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo ótimo. Ketchup. Gente, ketchup. Na época eu tava falando nem tudo disso. A Carol fez assim, ó. Não, é só uma colher, hein. São três, no mínimo. Quatro. Três. Quatro. Porque ela colocou quatro de pimenta. E a gente colocou quatro vezes batata para. Ah, assim. Bom, gente. Agora é a hora. Não, mas peraí. A Carol já tá com balde aqui. Então, mas se eu precisar do balde, você vai estar só com o balde? Tudo bem, gente. Deixa o balde aqui. Imagina. Gente, eu quero sentir o cheiro de você. Tô até pondo o cabelo pra trás. Porque o meu tá com muito cheio de morango. Tá muito gostoso. Parece partida de barana, sabe? É então. Porque a fruta predomina. O seu tá com muito cheiro de laranja também. Deixa eu ver. Nossa, dá jeito. Agora tá com muito cheiro. Muito cheiro de ketchup. Cheira isso. Boa sorte, minha gente. Vamos logo. Ou, se não beber, acabou o canal. Tem que beber. Bárbara Santucci. Vai, gente. Vamos beber. Aham. Três. Dois. Um. Tchintinho. O meu tá bom real. Gente. Gente, o meu tá bom. O meu tá muito bom. Só que o meu tá pegando mais. Não. A tesoura da bateta palha. Real. Não. É que a tesoura da bateta palha tá meio que um... Espera aí. Mas o gosto tá gostoso. Que nojo. Tá com muito a bateta palha aqui. Amiga, prova da Gi. Ficou bom. De verdade. Juro que eu gosto. Nossa. 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 Gente. Nossa. A Bárbara passou mal. O meu ficou gostoso. Mas com um pedaço. O da Carol ficou bom também. Mas parece uma cola. Ficou muito bom, gente. Façam em casa. Real. Só tirou pimenta. É melhor a gente encerrar o vídeo por aqui. Que isso que a Bárbara vomite. Bom, gente. É isso. A gente vai acabar aqui porque não tá dando certo. A gente espera que vocês tenham gostado. Apesar de tudo isso. A Carol não para de beber. Não se esqueçam de dar like no vídeo. Compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Até o próximo. Beijo. E façam em casa. Ficou muito bom. Só tirou pimenta, ué. Suco de laranja, banana e gentilha. Gente, passem longe de ketchup. Não é. O da falha também não favoreceu.